Goiás tem conversas adiantadas para o substituto do Pedro Raul em 2023. No vídeo de hoje eu quero trazer aqui os detalhes a respeito dessa história, o que pensa a diretoria esmeraldina para a contratação de um novo 9, né, buscando a próxima Serie A do Campeonato Brasileiro. Além disso, no nosso vídeo de hoje, comentar sobre um jogador que envolve nessa mesma situação, o Isidro Pita, paraguaio do Juventude, que vem se destacando com a camisa da equipe lá de Caxias do Sul nessa Serie A do Brasileirão. Ele quer permanecer aqui no Brasil, mas não ficará no Juventude, acho que pode sim ser uma boa opção. Quero conversar com vocês, o seu valor de mercado, quanto que pede a equipe do Uesca, lá do futebol espanhol, para quem quiser contar em definitivo com o centroavante. Além disso, falar do jogo de agorinha, né, entre Goiás e Fluminense, partida lá no Maracanã às 9 horas, perdão, às 7 horas da noite. Quero conversar com vocês as prováveis escalações, como o técnico de aventura irá escalar os 11 titulares para esse compromisso, que pode carimbar a Copa Sul-Americana. Quero conversar também sobre essa situação da tabela e como joga o Fluminense, algumas maneiras que o Goiás pode tentar buscar essa vitória e já classificar matematicamente para a competição internacional no ano que vem. Serão um dos três principais assuntos que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like também, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 6.500 inscritos aqui no YouTube do Goiás News, que já está bem próximo. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição também do nosso canal de cortes, é o cortes do Goiás News. Vai lá dar uma olhada, ajudar a gente a chegar na marca lá de 700 inscritos. A gente pega os melhores trechos de cada um dos vídeos e coloca lá em 3, 4 minutos no máximo. Vai estar aqui embaixo para vocês conferirem. E o link do nosso apoiador do canal, AgimTV, para você que não sabe aonde assistir aí Fluminense Goiás ao vivo lá no Maracanã. Convido você a conhecer, AgimTV, plano de apenas R$29,90 mensais, com você vindo aqui do YouTube do Goiás News, 10% de desconto no valor da sua primeira mensalidade. Vou colocar para vocês tanto aqui embaixo na descrição, quanto também lá no primeiro comentário fixado. O link da AgimTV já vai lá, chama no WhatsApp, faz o seu cadastro. Bem rapidinho você tem acesso a todos os jogos, tanto da Série A do Campeonato Brasileiro, futebol europeu em geral, a Copa do Mundo já se aproximando. Nosso apoiador do canal, AgimTV, no primeiro comentário fixado. Quero começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a provável escalação do Goiás e também como joga essa equipe do Fluminense e do Fernando Diniz. Nesse jogão, às 7 horas da noite, ainda nesta quarta-feira, dia 9 de novembro, no estádio do Maracanã, penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e o que vem sendo uma tônica do Goiás durante toda essa primeira divisão. Vários desfalques novamente para esse compromisso. Desta vez, pelo menos é um que sai e, pelo menos dentro do elenco, dá para a gente imaginar algumas opções minimamente confiáveis. Como, por exemplo, na lateral esquerda, o Sávio ainda segue machucado, o Hugo ficou suspenso após levar o seu terceiro cardinal amarelo contra o Juventude e o Danilo Barcelos, ele pertence ao Fluminense, ou seja, não pode entrar em campo por força de contrato. Da mesma forma, o Caio Vinícius, ele que acabou se lesionando no jogo contra o Juventude, de qualquer forma, não teria condições. Aí o Goiás tem essa dúvida, principalmente pelo lado esquerdo. Segundo o Globo Esporte, a tendência é que o Maguinho faça a lateral direita e o Dieguinho jogue pela esquerda. Acho que pode ser uma boa solução. O que fala hoje o Globo Esporte? Ele coloca basicamente o Goiás com dois zagueiros e dois volantes. Depois eu quero falar com vocês também sobre outras possibilidades para o técnico Jair Ventura. Segundo o Globo Esporte, vou colocar aqui para vocês o Tadeu no gol, dois zagueiros, o Lucas Alter e o Reinaldo, o Maguinho na lateral direita e o Dieguinho fazendo essa função na lateral esquerda, posição que ele já jogou, por exemplo, no jogo contra o Bragantino, se eu não me engano, fez o segundo tempo muito bem por ali e outras partidas também fora de casa. Meio de campo com o Matheus Salles e o Alremir. Lá um pouquinho mais na frente, o Marquinhos Gabriel ou o Luan Dias. Lá no ataque, o Vinícius pelo lado direito, o Dada Belmonte na esquerda e o Pedro Raul centralizado. Uma outra alternativa é da gente imaginar, por exemplo, um jogo com três zagueiros. Porém, sem o Caetano, acaba perdendo um pouco dessa moral porque ele ainda segue a tendência que nem jogue mais pelo Goiás nesse Campeonato Brasileiro. Como a gente pode imaginar esse time, por exemplo, com três zagueiros e o Dada Belmonte fazendo essa função na ala esquerda. Poderia ser ir com o Tadeu no gol, na zaga Lucas Alter, Reinaldo e o Ian Souto que, convenhamos, até fez uma boa partida se a gente pegar no geral. O último jogo dele foi contra o Atlético Paranaense, levou o seu terceiro cartão amarelo e ficou de fora da partida contra o Juventude. Aí a gente pode imaginar esse trio de zagueiros na lateral direita com o Dieguinho, lateral esquerda com o Dada Belmonte. Dois volantes, Auremir e o Matheus Salles, um pouco mais avançado, Marquinhos e Gabriel Vinícius e o Pedro Raul. Acho que pode ser uma boa escolha sim. Entretanto, não sei se ficaria muito defensivo. A gente pode até olhar dessa forma porque três zagueiros e dois volantes pode parecer muita coisa. Entretanto, poderia deixar, por exemplo, tanto o Dieguinho bem mais solto pelo lado direito do campo e o Dada, que sempre faz muito bem essa função. O Matheus Salles, por exemplo, eu lembro de boas partidas dele cobrindo essa ala esquerda. A primeira vez que o Jair Ventura fez isso foi naquele jogo contra o Santos, na Serrinha, lá no comecinho do Campeonato Brasileiro. Viu que eles intercalaram. O Dada Belmonte ficou lá pelo lado esquerdo. Na hora que ele ia para o ataque, o Matheus Salles cobria muito bem aquele seu lado e o Caetano ficava com aquela referência como um zagueiro canhoto. Dessa vez pode ser com o Reinaldo. Quero saber a sua visão, o que você pensa a respeito dessas prováveis escalações e formações que você mudaria para esse jogo lá no Maracanã. Lembrando que dos jogadores pendurados, apenas o Danilo Barcelos irá jogar. Além do Lucas Halter, Matheus Salles e o Dada Belmonte. Pelo lado do Fluminense, o técnico Fernando Diniz não terá nenhum grande problema. Se a gente imaginar dentro da escalação do que vem atuando nesses últimos jogos. Inclusive com três vitórias consecutivas na competição. Vem muito embalado o Fluminense. A última delas contra o São Paulo no mesmo Maracanã no último final de semana. O volante Alexander, de 19 anos, estreou no profissional contra o São Paulo. Foi muito bem e pode ganhar a posição na lateral esquerda do também jovem, o Cristiano. No geral, a provável escalação é no Fluminense, exceto com essa dúvida, com o Fábio no gol. Lateral direita com o Samuel Xavier. Dois zagueiros, o Nino e o Manuel. Na lateral esquerda, o Alexander ou o Cristiano. Meio de campo com o Martinelli. André, que vem jogando muito bem. Iago Felipe, ex-Goiás. Lá na frente com o Ganso um pouquinho mais no meio de campo, um pouco mais livre. Centralizados o Arias, caindo ali pelas duas pontas. E o Cano lá como um camisa nova. Um time muito bom, até mesmo para a gente falar a respeito dessa principal característica de jogo. Acho que o Goiás tem que se apoiar principalmente no que faz o Fluminense no meio de campo. É um time que dá muito trabalho, principalmente com Arias que se movimentam em toques curtos. Tanto pelo lado direito, quanto pelo lado esquerdo do campo. O Ganso sempre essa referência para dar aquele passe final em direção ao cano. Que faz um movimento muito fácil de enganar os jogadores. Por exemplo, se o Ian Souto que for jogar nessa partida um cara que é mais jovem. Acho que pode complicar um pouquinho. O Reinaldo, o Lucas Alto também já tem essa casca de Série A de Campeonato Brasileiro. Vejo como melhores alternativas para ficar ali colado no cano mesmo durante os 90 minutos. E um outro volante de maior marcação. Como por exemplo, o Alrimir. Ele tem que ficar bem esperto com as movimentações do John Arias. Um ótimo jogador, veloz e que pensa muito bem. É raro a gente ver isso aqui no Brasil. Um atleta que é muito bom na velocidade. Mas quando tem a bola no pé, resolve muito bem as suas jogadas. Então o Goiás precisa se concentrar nesse toque de bola. Não adianta querer marcar lá em cima. O Goiás nunca fez isso no Campeonato Brasileiro. Em exceções assim, contra o Corinthians ele até subiu um pouco mais as linhas na segunda etapa. Contra o América Mineiro também da mesma forma. Contra o Juventude na última rodada. Mas é muito diferente disso você fazer dentro da Serrinha. Contra os outros adversários que vêm jogando fora. Do que fazer isso lá no Maracanã contra o Fluminense. Melhor deixar o time adversário com a aposta de bola. E aí sim o Goiás se atentar principalmente a roubar essa bola. E sair o mais rápido possível. Ou contra o Adá Belmonte ou até mesmo com o Vinícius. Ou as jogadas individuais do Dieguinho. Já que os dois laterais sobem bastante. Tanto o Samuel Xavier quanto também por esse lado esquerdo. No meio de campo o único jogador de maior intensidade é o André. O Martinelli é um pouco mais de técnica. O André é aquele primeiro volante. Muito bom jogador também. Então tirando isso os dois zagueiros são muito altos. O Fluminense acho que outro ponto também que o Goiás pode se apoiar. Se assim pudermos dizer. É que os primeiros minutos do Fluminense dentro de campo são muito ruins. Aconteceu isso por exemplo em duas partidas que eu observei com o maior detalhe. Na última contra o São Paulo. O São Paulo basicamente dominou as ações dos 10 aos 15 minutos. Chegou até inclusive abrir o placar com o golaço do Luciano pegando de primeira. E contra o América Mineiro foi outro jogo que eu estava atento também. Uma vitória do América fora por 2 a 0. Com os primeiros minutos tomados pelo América. Então assim se o Goiás ficar atento a respeito dessa história também. Pode se dar bem. Por exemplo o Goiás venceu os jogos no começo deles. Fora de casa contra o Santos. Aquela vitória por 1 a 0. Gol do Pedro Raul de cabeça. Contra o Atlético Goianiense também. Gol do Elvis com 30 segundos. Agora recentemente contra o Cuiabá lá na Arena Pantanal. Ou seja o Goiás ele vai bem nos jogos fora de casa. Nos primeiros minutos e o Fluminense vai mal. Sobre outras estatísticas. Quero falar com vocês aqui também sobre a tabela de mandantes. O Fluminense é o quinto melhor mandante do campeonato. Atrás apenas de Flamengo, Corinthians, Palmeiras e o Internacional que é o líder. O Fluminense fez 36 pontos. Perdeu apenas 4 jogos dentro de casa. Em relação aos visitantes o Goiás vai bem também. Na 11ª colocação fez 20 pontos até aqui. 5 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. É o campeonato que o Goiás na Série A mais venceu partidas longe de Goiânia desde 2013. Pode inclusive bater esse recorde. Se eu não me engano vou até pegar para vocês depois. Foram 6 vitórias lá no Campeonato Brasileiro de 2013. O Goiás hoje pode classificar matematicamente para a Copa Sul-Americana. Desde que o Curitiba não vença. Olha só que coisa né. Não importa sim. Se o Goiás vencer obviamente sacramento aí só dependendo dele. 3 pontos garante matematicamente qualquer tipo de dúvida em relação à classificação para a Copa Sul-Americana. Mesmo se não ganhar o jogo do Curitiba contra o Corinthians no mesmo horário no Couto Pereira às 7 horas da noite. Caso o Curitiba não vença esse jogo o Goiás matematicamente classificado independente do resultado no Maracanã. Mas bora fazer o melhor aí também porque pensando nas cotas né. Até mesmo na premiação de cada posição é bom o Goiás por exemplo ficar no décimo primeiro, décimo segundo lugar. Ao invés do que já se encontra hoje né. Na décima terceira colocação sempre olhando para cima. Isso porque o Curitiba ele tem 41 pontos. Poderia chegar a ter 47 com 14 vitórias né. O Curitiba ele tem uma vitória a mais do que o Goiás atualmente no primeiro critério de desempate. O Bragantino também é outro time que está ali abaixo do Goiás. Tem 44 pontos mesmo se o Goiás empatar e o Bragantino perder para o Fortaleza fora. Ainda o Goiás não matematicamente ficaria na frente do Bragantino. Isso porque os dois teriam na questão 11 vitórias né. E o Goiás tem saldo de menos 6 e o Bragantino tem menos 3. Apesar que a equipe do interior de São Paulo visita o Fortaleza nessa rodada. E na última contra o próprio Fluminense né. Lá em Bragança Paulista. Ou seja dá para o Goiás mesmo se não acontecer hoje. Não precisa de grande desespero assim. Mas é só de estar pontuando né. Essa partida já encaminha muito bem. E o principal né. O Curitiba por incrível que pareça não é nem a pontuação do Goiás. Óbvio como eu falei. Se vencer é muito bom. Já garante qualquer tipo de dúvida. Mas no empate desde que o Curitiba também não vença. O Corinthians no Guto Pereira já estará matematicamente classificado para a Copa Sul-Americana. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários sobre essa provável escalação. E o que você pensa também. Esse palpite né. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Também lembrando que o pós-jogo. Irei postar aqui para vocês por volta. O jogo acabou nas 9 horas. Então umas 9h30, 9h40 já sai aqui a atualização para vocês. Bora dar sequência no nosso vídeo para falar sobre informação importante. Confirmada lá pelo José Carlos Lopes da Rádio Sagres. Muito obrigado aí a eles. Que garantiram que o Goiás já tem comérsias avançadas. Para contar com outro sem travante na temporada que vem. Com a eminente saída do atacante Pedro Raul. O Goiás está adiantado com o atacante para substituir no caso Pedro Raul. Foi o que disse o José Carlos Lopes lá na Rádio Sagres. Ainda neste último final de semana. Muito bom essa movimentação da diretoria Alviverde. O próprio presidente do Goiás. O Paulo Rogério Pinheiro. Já tinha garantido né. Sobre essa questão de estar buscando jogadores. A partir do momento que o Goiás chegou aos 38 pontos. E outra coisa também né. Eu falei para vocês que possivelmente o Campeonato Brasileiro. Iria se decidir nessa parte da zona de rebaixamento. Com menos de 40 pontos. Isso possivelmente vai acontecer né. Já que hoje por exemplo o primeiro dentro da zona é o Atlético-Enenense. Com 34. O Ceará também. Ou seja no máximo 40 pontos. Então a diretoria também enxergou dessa forma. Com 38 pontos. O Goiás já estaria basicamente bem encaminhado né. Com mais de 10, 12 rodadas pela frente. Aí sim já buscando esse planejamento. E agora já adiantados essas conversas. Para contar com o novo centroavante. Com essa eminente saída do Pedro Raul. O que o Goiás pode lucrar com o centroavante né. O vice-artilheiro da competição. Caso ele seja negociado no máximo até o dia 31 de dezembro de 2022. O que convenhamos. Se for aqui dentro do cenário brasileiro. É sim muito possível. Já que a pré-temporada visando 2023. Irá se iniciar no dia 15 de dezembro. Para grande parte dos clubes né. Aqui dentro do país. Sobre essa questão. Outro nome também que chegou em pauta agora. Novamente né. Pela torcida do Goiás. Que já vem pedindo bastante. Ele por aqui. É o centroavante Isidro Pita. Paraguaio. Que vem fazendo um bom campeonato brasileiro né. Com a camisa da juventude. Tem apenas 23 anos de idade. Nem parece. Tanto fisicamente. Quanto dentro de campo né. Um cara muito inteligente. Muito brigador. Forte fisicamente. Só matei aqui na temporada. 42 partidas. 8 gols marcados. E 3 assistências. No campeonato brasileiro. Que convenhamos né. O que realmente importa. 32 partidas. 5 gols marcados. E 2 assistências. Na Copa do Brasil. Também marcou 2 gols. E deu um passe. E você vai olhar e falar. Não. Mas vai trazer jogador de time rebaixado. Eu já falei sobre isso. Se o Goiás quiser substituir. O Pedro Raul à altura. Ele vai ter que buscar ou o Cano ou o Pedro do Flamengo né. Ou seja. Isso não vai acontecer. A gente tem que garimpar e bem o mercado. E na minha visão. O Isidro Pita com um time um pouco mais organizado. Principalmente fora do campo. O Juventude até tem um elenco bom. No plantel. Na teoria até melhor. Do que o Goiás. Mas acabou não funcionando nessa temporada. Muito por conta de troca de comando. Técnico o tempo todo. O Jair Ventura por exemplo. Foi demitido lá. Logo no comecinho do estadual. Quase caíram no gauchão. Então assim. Não foi um ano muito bom do Juventude. Apesar disso. O Isidro Pita caiu. Nas graças da torcida. Foi titular durante basicamente todo. O Campeonato Brasileiro. E uma informação agora do Globo Esporte. Recentemente. Confirmada ainda nesta última terça-feira. É que o jogador. Não irá continuar no Juventude. Para a próxima temporada. O Juventude ele tem da seguinte forma. O Pita. Ele pertence ao Esca. É a equipe da segunda divisão do futebol da Espanha. Foi contratado. Aqui da América do Sul. Jogando no Olímpia. Do Paraguai. Por mais ou menos 8 milhões de reais. Na cotação da época. O seu valor é fixado. Para o Juventude contar com um atleta em definitivo. No ano que vem. Gira mais ou menos na casa de 5 milhões de reais. O Juventude até havia atrapalhado. Com os outros empresários. Para buscar nessa contratação em definitivo. Do Isidro Pita. Para a próxima edição. Da Série B do Campeonato Brasileiro. Entretanto. O centroavante Paraguai. Garantiu que quer continuar. Ou aqui no futebol brasileiro. Ou até mesmo no futebol do exterior. A preferência do atleta. É jogar a Série A do Brasileirão. Na temporada que vem. Ou seja. É uma baita opção aí dentro do mercado. Pode ser por empréstimo. Já que o seu contrato lá no Uesca. Vai até junho de 2025. Por que que eu digo isso? Se o vínculo dele fosse até junho do ano que vem. Ou até junho de 2024. O Uesca poderia ficar com medo de emprestar o jogador gratuitamente. Por conta dele poder assinar um pré-contrato. Faltando aí 6 meses. Antes do seu término com a equipe espanhola. Como ele tem vínculo até junho de 2025. O Goiás poderia negociar tranquilamente. Ou essa compra em definitivo. Que eu acho um pouco caro. Nesse 5 milhões. Para um jogador que ainda não. Digamos. Não jogou pelo Goiás. Eu acho muito caro ainda. Dentro da nossa realidade. Mas um empréstimo. Pagando por exemplo. 300 mil. 500 mil. Acho sim uma boa opção. Já com um passe fixado. Para a próxima temporada. Acho muito bom o jogador. Além dele. Não irão continuar no Juventude para o ano que vem. Sob o comando do técnico Celso Rout. O zagueiro Rafael Fossa. Que também já teve uma passagem pelo Goiás lá em 2015. O lateral esquerdo. O William Matheus. Também jogou no Goiás em 2013. Além dos meias. Marlon. Perdão. Marlon. Edinho. E dos atacantes. O Oscar Ruiz. E o Ricardo Bueno. Dessa lista também. Quem sabe alguns nomes você indicaria para o Goiás. Basicamente aqui. Olhando por cima. Não vejo como grandes opções assim. Talvez o Edinho para a composição de elenco. Mas já está um pouco experiente. O Oscar Ruiz também Paraguai. A tendência é que o Goiás busque alguns estrangeiros. Para o ano que vem. Ainda não é uma informação oficial. Mas acho difícil o Goiás por exemplo. Ir lá no time do Uruguai. E trazer um jogador de lá. Acho isso complicado. Mas de jogadores que já estão aqui dentro do futebol brasileiro. A gente pode sim imaginar alguns chegando no Verdão. Alguns chegando no Verdão. No ano que vem. O Isidro Pitta na minha visão. Seria sim um bom nome. 23 anos. 1,83m. Centravante. Muito bom. Tanto fisicamente. Quanto até mesmo tecnicamente. Ele já marcou alguns gols bonitos. Nesta edição de Campeonato Brasileiro. Tem outras assistências também para os seus companheiros. E que mostra até mesmo uma boa qualidade de posse de bola. Em relação a primeira divisão. 75% dos seus jogos foram como titular. 75% dos minutos dentro de campo. E tem das participações dos gols. Do Juventude. Nesta edição de primeira divisão. 27% das bolas da rede. Tem participação do Centravante Paraguai. Quero saber a sua visão aqui embaixo. Nos comentários também. Sobre essa baita opção. Não irá continuar no Juventude. Quer seguir aqui dentro do futebol brasileiro. Quero saber a sua opinião sobre o Isidro Pitta. Para mim. Seria sim um nome muito bom. Para o Goiás no ano que vem. Começar uma temporada com o Pitta. Que já demonstrou o seu valor. Na Série A do Campeonato Brasileiro. Não é apenas uma mera aposta. E com o Nicolas. Que também já fez uma boa Série A. Tendo essa concorrência dos dois. Para mim. Seria sim um bom nome. Não é muito caro. Está aí à disposição do mercado. Poderia se reforçar tranquilamente o Goiás. Quero saber a sua visão aqui embaixo. Nos comentários também. Sobre esse jogador. Que já comentamos algumas vezes aqui no canal. E com essa opção de compra do Juventude também. Que não é tão cara assim. 5 milhões de reais. Acho que dá para a gente pensar. Até mesmo futuramente. Para seguir com um outro jogador. O Goiás subindo de patamar. Ana Ana. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like. Também se inscrever em nosso canal. Ativar as notificações. Para sempre conferir os vídeos novos. Aqui no YouTube do Goiás News. Lembrando que hoje. Ainda depois dessa partida. Contra o Fluminense. Por volta ali de umas 9h30. 9h40. O nosso pós-jogo. Vou colocar aqui para vocês. Também embaixo na descrição. No primeiro comentário fixado. O link da Gintv. Para você que não sabe. Aonde assistir essa partida. Contra o Fluminense. Já vai lá. 10% de desconto. Para quem vier aqui do nosso canal. E também o link do nosso canal de cortes. O Cortes do Goiás News. Vai estar aqui embaixo também. Na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme. E nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinhos. Valeu galera. Tchau. Tchau.